por que Maduro não foi preso? você acha que é covardia do Mourão? ou ele realmente puxa o saco e queria ser o Maduro? é submissão ao PT? qual seria a explicação? porque o Clóvis Bornais se vestia com aquelas roupas dele? porque ele gosta eu não sei quem é o Clóvis Bornais, você sabe? não é possível eu tô tão velho assim esse cara é vivo? o Clóvis Bornais era um cara que ganhava todo ano, pesquisa, era um cara que ganhava todo ano o concurso de fantasia porque é da natureza deles não é isso ele não vê isso como uma agressão ele não vê isso como uma violência contra os princípios básicos dele você no seu trabalho, no seu ofício você tem um ofício, qual o seu ofício? perito criminal você anda em várias situações absurdas em várias situações absurdas você vê homens adultos que poderiam ter impedido e não fizeram nada algo absurdo acontecer e por que isso não aconteceu? porque o ato absurdo não fere a essência deles eu vou contar um episódio pra vocês que aconteceu com os soldados americanos no Afeganistão o Afeganistão é uma cultura islâmica ultra radical onde a mulher tem que se cobrir do cabelo aqui de satel não parei pra ser nada tem uma redinha e acabou então muito da sexualidade acontece com os pesquisem Basha Boys B-A-S-H-A Boys é, mas isso é mais da cultura iraniana mas tem muito lá também não, não, afegã 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 da cultura afegã não tem em todos os países muçulmanos ali é uma deturpação que acontece em território afegão onde eles pegam meninos bonitos mais efeminados e vão ter meninos bonitos e ficam treinando eles pra serem dançarem etc fazerem sexo com eles então a violência sexual contra meninos é muito comum no Afeganistão é muito comum então tava lá os soldados americanos e viram os aliados deles com menos menino não os aliados dos soldados americanos porque você tinha você tinha os afegãos talibãs contra os americanos e tinha afegão lutando com os americanos aí o que que acontecia no entardecer eles saíam pelas ruas pegando os meninos estavam brincando dando sopa pra comer pegavam na marra levavam pro acampamento e os soldados americanos escutavam os gritos dos meninos a noite toda sendo enrabado sofrendo violência tá imagina o que que aconteceu ali deu problema porque alguns soldados americanos falaram isso é inaceitável foram lá prenderam os caras que lhe abriu procedimento enfrentaram os aliados deles do ponto de vista estratégico uma desgraça uma desgraça só que do ponto de vista moral imperativo esses caras estão certos esses soldados americanos foram os homens da história só que quantas vezes esse tipo de atitude covarde não prevalece a maioria então veja o que que impede a pessoa de agir corretamente naquele momento a atitude errada que ele tá vendo não violenta a essência dele é isso que aconteceu a verdade é essa o exército brasileiro grande parte dos generais não iria impedir os aliados deles de violentarem os meninos pois é pra subir pra general não é submissão não pra subir pra general que eu vi tem general que chega lá é por mérito por ser primeiro ou segundo da turma tem general que é muito bom mas é exceção a maior parte é pro politicagem carregador de mala a politicagem no exército brasileiro é gigantesca no topo no topo que até coronel major vai se você não fizer bobagem você chega não fez bobagem vai chegar até major pra coronel já começa a dar uma sambada de quem é ser filho você é ligado aqui né pra general não pra general ou você é top ou você é peixe pois é e se o senhor me permitir um comentário faço a gente tá aqui na capital desse país e os direitos fundamentais eles são mundiais não existe direito fundamental de um país os direitos fundamentais eles são universais de todos os países do mundo e esse país que inventou as cotas racistas o tribunal constitucional desse país julgou que as cotas racistas são inconstitucionais e violam direitos fundamentais não sou eu que tô dizendo isso é o tribunal supremo constitucional do país que inovou e criou essas cotas não é isso não é uma opinião minha isso é uma opinião de um colegiado de caras que são juízes supremos do país que inventou isso as cotas racistas são racistas isso é um fato e por isso eu parabenizo o professor mais uma vez o Aldono congrats você botou pocano mesmo que seja por um dia não é isso não foi por três dias foram três dias dois dias sei lá tem que pesquisar naquela época eu tava meio atribulado a minha vida o senhor recebeu muito processo nos primeiros seis meses foram 168 eu parei de contar quando chegou pra 189 eu parei de contar eu estimo que eu recebia uns 200 agora parou agora parou eu cheguei próximo de 200 processos que eu tomei e eu processei muita gente eu processei muita gente dos processos que eu recebi até o momento eu não perdi nenhum o senhor também era muito polêmico é eu sou polêmico no Brasil ser honesto aí ia ser polêmico vamos pegar um cara polêmico que nenhum eu sou polêmico aqui nos Estados Unidos eu sou polêmico cheguei aqui nos Estados Unidos pisei e pedi um green card na hora me der zero processos até agora não zero de problema qualquer aqui nos Estados Unidos na hora que você pisa é fácil receber um green card aqui nos Estados Unidos eu vou te falar pra experiência própria que não eu recebi nos Estados Unidos eles viram demorei cinco anos eu já tinha L1 que eu tinha trabalhado aqui nos Estados Unidos que eu vi isso de trabalho já tinha estudado aqui fiz parte do MBA aqui eu sou uma pessoa super polêmica sou casado com a minha namorada de faculdade comecei a namorar minha esposa é um segundo ano da faculdade casamento estável três filhos não tem uma mácula não tem uma passagem na polícia sou formado na USP em economia em três sem cursinho com 17 anos tenho o MBA internacional cinco países fiz aula nos cinco países Chinese University of Hong Kong reconhecido pelas cinco universidades tenho mestrado estrito senso em finanças na Fundação Getúlio Vargas olha a linha polêmica mais quadrada impossível cara não tem uma ficha criminal trabalhei trabalhei mais de mais de 18 anos em uma só empresa trabalhei mais de 20 anos no mercado financeiro fui concurso passei no concurso público para professor universitário na universidade federal fiquei 10 anos trabalhando lá eu trabalhei agora veja antes de ser homem público tem foto minha quebrando pedra com marreta quebrando pedra com marreta num projeto social projeto social que eu doava todo ano 1% da minha renda anual voluntário 10 anos dentro de uma favela Jardim Colombo projeto viver documentado tudo registrado longe não tinha sonho de ser homem público eu fui escoteiro e depois fui chefe escoteiro é isso no Brasil esse perfil que aqui nos Estados Unidos é ok é o William Smith é o cara normal aqui no Brasil mas você nunca cheirou uma carreira de coca e nunca você nunca usou drogas já usei drogas aliás eu sou usuário de drogas até hoje açúcar e álcool álcool e tabaco eu fumo um charuto por semestre eu fumo um charuto por mês uns 10 por ano eu fumo uns 10 charutos por ano é tabaco é legal e eu bebo hoje eu bebi uma taça de vinho você foi testemunha da utilização de uma droga ilícita por que não pode maconha por que não pode caramel são convenções são convenções sociais aquela sociedade nessa sociedade se convencionou e ela lida de uma certa forma com essa droga isso está estabelecido e está pacificado aqui nos Estados Unidos eu não posso sair e beber na rua não posso beber na rua se eu for pego guiando é cana cana não é mais ou menos isso que a Lando Santos fez em você aqui dá ruim ele está muito mal assessor então veja são convenções eu não sou nada polêmico o polêmico meu o polêmico que eu digo é quando você por exemplo chegando eu estava no express lógico eu já o óculos e o lado e soltava o microfone lógico pelo seguinte eu não tinha a mídia chamava lógico porque eu não tinha base eu estava lutando contra grandes a Tava Tamaral ela é muito ligada a Jorge Paulo Lema o Jorge Paulo Lema quer fazer o monopólio da educação queria agora não vai mais conseguir queria então outros estão fazendo o monopólio da educação no Brasil eu estava lutando contra isso contra as grandes corporações contra um monte de deputado que queria se lambuzar com o orçamento do MEC não tem uma suspeita não tem uma única suspeita de corrupção minha não tem ninguém que fala assim não tem uma uma suspeita eu tinha um orçamento maior do que a da prefeitura de São Paulo é o maior orçamento são três grandes orçamentos uma as forças armadas MEC e saúde em torno de 160 bi eu subi a governança eles diminuíram o orçamento que agora ficou mais difícil de roubar mandaram agora o dinheiro que é pro MEC agora eles mandam pro orçamento secreto então veja não tem polêmica polêmico no Brasil é tentar fazer o certo coisa que é polêmico desde o começo da república porque o Pedro II não era polêmico Pedro II é exemplo de homem decente o José Bonifácio não tem acusação de corrupção contra José Bonifácio não tem acusação de corrupção contra Pedro II contra Pedro I você vai aqui ali e tal mas se você pega Pedro I foi um homem de valor eu acho que Pedro I a falha de Pedro II foi não ter adotado ou criado um filho homem não ter resistido a república ter se rendido de boa deixar de estado paralelo daí você vai atenuar isso explica mas não justifica era diabético e os hapsburgos e não era muito religioso era mais secular e os hapsburgos tinham dois problemas um dos principais era muita depressão então Pedro II ele estava em depressão estava doente o conde D queria pegar armas e lutar mas os filhos tinham sumido naquela bagunça e estavam meio que com medo que eles fossem reféns e o avô do Fernando Henrique que na época era militar golpista queria matar toda a família real sabia disso? pois é inclusive em Portugal o pessoal muita gente em Portugal quer mudar a bandeira de Portugal dentro de essas bandeiras essas cores são as cores da casa maçônica que exatamente a bandeira da nação brasileira portuguesa tem que ter a cruz templária tem que ter a esfera armilar os nossos vínculos estão com a cruz templária perfeito está com a esfera armilar o brasileiro a nação luso-brasileira um povo tem a ver com as navegações com a difusão da palavra pelo mundo ah, mas tem que respeitar as culturas locais o canibalismo o que você sugere fazer com quem faz canibalismo? de sacrifício baixa boys você é a favor de baixa boys? pois é para mim tem a máxima daquele eu esqueci o nome o coronel inglês que chegou na Índia e viu o pessoal na época os indianos quando queimavam o homem o homem morria eles jogavam a viúva junto na fogueira eu falo acabou mas vocês tem que respeitar um aspecto cultural porra nenhuma acabou o meu aspecto cultural é enforcar quem joga uma mulher em defesa numa fogueira pronto eu respeito o seu você respeita o meu eu tenho mais armas então assim eu acho que no Brasil ser polêmico verdade eu acho que no Brasil hoje hoje no Brasil infelizmente coisa que não era no passado o Brasil era uma nação que tinha um projeto tinha defeitos tinha escravidão mas a família real era contra a escravidão Pedro I falava o sangue dos negros é da mesma cor que o meu a família real não tinha escravos pelo contrário pagava pra soltar havia o mal na nação brasileira mas havia um projeto de nação muito bonito e belo e bem intencionado e isso se perdeu com a república por quê? porque o Deodoro o primeiro ato do Deodoro é aumentar o próprio salário e tem vários episódios vários episódios que fica muito evidenciado a intenção de ser de corromper de fazer corrupção tem um porto lá no Rio Grande do Sul que ele quer fazer e os ministros dele se recusam assim entendeu? falam isso aqui não dá isso aqui não dá então veja hoje infelizmente no Brasil aquele projeto de nação que o José Bonifácio falava o futuro do brasileiro caso não aconteça não é uma catástrofe é ser o novo ateniense isso se perdeu se perdeu hoje você vai ao casarão dos Andrada eram três irmãos não era o José Bonifácio tinham três cara imagina tem eu e meu irmão imagina se tivesse o terceiro cara tinha um petista famoso lá estava esqueci eu acho que é um dos ministros agora uns 40 ministros lá do PT Jali Babá não é desculpa desculpa você já deve estar brincando isso é uma brincadeira gente não é possível mas voltando então a gente não tem polêmica polêmica no Brasil é ser honesto roubar é bobagem agora